Música 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 E o Pai que há tanto tempo nos espera Uma praça e cada filho há de dar Abalando cada vez mais perto do céu Cada dia um pouco mais da glória de Deus Resumir em glória e o amado Redentor Nossa esperança está privada no Senhor Então veremos a Deus Lá vamos vermos face a face Descobriremos o céu E viveremos para sempre Para sempre E viveremos para sempre Nossa esperança está privada Nossa esperança está privada O Senhor Nossa esperança está privada Amém 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 Amém